A CIDADE NO BRASIL Vai pra casa, vai pra cama e dorme. Dorme em paz. E se possível, não volte mais. Porque aqui ninguém te quer. Você é feio, você é pobre, você precisa. Você é preto, você é índio, você é nordestino. Você trabalha, você não descansa. Você acorda cedo, você mora longe. Vai-se embora, não volte. Brasília não te quer. Escorraça todo dia. E ainda assim você a lambe nos pés. Brasília te humilha, te ignora e você ainda torce por ela. Ainda vota pelo asfalto em frente ao portão? Ainda põe o nome na lista da cesta básica? Ainda acredita que o filho fará direito na UNB? Você estuda pro concurso público, perde o domingo tendo fé e ainda torce para que o vivinho passe também. E quando não encontra o nome na lista dos aprovados, pensa que estudou pouco, que da próxima vez chega lá. Mas você não vai. Ninguém te quer estudando. Ninguém te quer seguro. Ninguém quer que o teu filho tenha futuro. Ninguém te quer aqui. Brasília nunca foi teu lar. Não te deu nada? E tirou tanto de você? Tirou sua juventude, o brilho dos teus olhos, a cor dos teus cabelos? Não vê que você não cabe em Brasília? A fé não serve pra nada nessa terra. O teu Deus não vai te alcançar. Vai embora antes que a dor vire ódio. Antes que você perca o pouco que te resta. Depois? Depois a miséria só cresce. Toma conta do corpo. Quando ela passa estampada na frente dos nossos olhos. A gente segura mais forte a bolsa, abaixa a cabeça, quase corre. Fuja dessa tristeza de cidade grande, dessa frieza de cidade fabricada. Porque você persiste nessa tentativa inútil de aceitação. A tua miséria não combina com a noite do plano piloto. Depois das 19 horas, ninguém quer ver a tua cara de cansaço. Vai embora. Deixa o teu rosto triste no colo que te cabe. E deixa que o tempo passe. Não adianta nada. Brasília é uma cidade amargurada. O mundo é. E já desistiu de ti. Fabiana Mota FAQ